Mas vamos começar com uma das principais peças desse mercado de free agent, que de fato se tornou free agent recentemente, que é o Draymond Green. Ele tinha uma opção que ele poderia exercer para se tornar free agent nessa off-season, e ele exerceu essa opção, ele está no mercado, pode negociar com times, e eu vejo muita gente assim, ah, ele vai voltar para o Golden State Warriors, ele meio que presumindo, não, o Draymond Green vai voltar. Eu não acho que, eu ainda apostaria que a maior probabilidade é que ele de fato renove com o Golden State Warriors, mas eu não acho que é essa garantia que muita gente parece acreditar. E você, Rodrigo? Cara, eu estou contigo nessa. Eu estava menos esperançoso dele renovar até a troca do Chris Paul. Com a chegada do Chris Paul, eu acho que a porcentagem dele para renovar com o Warriors o Warriors deu uma subida, porque eu acho que o Warriors vai tentar até a última gota de suor ali desse núcleo, que foi multicampeão, continuar sendo contender e tudo mais. Então, eu acho que essa porcentagem dele com a chegada do Chris Paul cresce, porque, querendo ou não, é um cara de muito nome, é um cara de muito respeito ao Dada Liga e tudo mais. Mas é o que você falou, eu também não boto minha mão no fogo para ele renovar com o Warriors. Acredito que seja a maior probabilidade. Acredito. Mas eu vejo ali um Kings tem aparecido aí nas últimas semanas como um nome interessante, né? É um núcleo jovem, que foi muito bem na temporada passada, enfrentou o Warriors nos playoffs, deu trabalho para o Warriors. Ele ali naquele garrafão com sabones pode ser uma coisa interessante para o Kings. Tem sempre o rumorzinho de toda a frente do Lakers, né? Como todo jogador que fica de nome, que vira gente livre, é considerado no Lakers, não tem jeito. Mas eu estou meio que de acordo com o tio, cara. Eu acho que a probabilidade dele renovar com o Warriors, eu acho que é a maior, mas eu não descartei, por exemplo, um Kings aí pintando como uma segunda opção. Eu acho que também seria um encaixe interessante para o Green, né? Para ele ser o líder desse time ali de... Como aquele cara mais experiente e tudo mais, guiando um time mais jovem. Então eu acho que eu botaria esses dois times aí como provável. É, eu, assim, olhando impossíveis destinos para o Draymond Green, você falou do Kings e do Lakers, né? Tem o fato do Draymond Green idolatrar o LeBron, né? Eu acho que teria que envolver o Draymond Green aceitar menos, né? Do que o valor de mercado dele. E uma coisa até que o Woj noticiou nesse domingo, é que não falta destino para o Draymond Green. Ele já tem 33 anos, mas ano passado foi tão fantástico quanto sempre defensivamente, né? Ele é um dos melhores defensores da história da NBA. Eu acho que está na discussão como o melhor defensor da história da liga, né? A versatilidade dele. Ele pode marcar o Sabones e pode marcar o Fox no Sacramento 15, né? Um armador e um pivô, né? E acho que tem algumas questões ofensivas, né? Porque ele dá uma travada no seu ataque porque ele tem zero arremesso, ele não tem muito... Ou ele ataca a cesta ali e consegue uma bandeja muito errada, ou ele não tem muita mais opções para pontuar, né? Então, é um encaixe difícil. Falam-se muito também do Dallas Mavericks, né? Que é um time que tem uma defesa terrível. Eu acho que pode ser um destino interessante. Mas, para ser bem sincero, no fundo, no fundo aqui do meu coração, eu ainda acredito que o plano A... Eu acho que tem plano... Todo jogador entra no mercado de trading com plano A, plano B, plano C, com cara desse patamar, né? O plano A é querer fazer o Golden State Warriors pagar o preço de um jogador como ele. Porque ele foi uma escolha de segunda rodada, né? Então, o primeiro contrato dele foi um pouco mais baixo. No segundo contrato, ele aceitou um desconto para ficar em Golden State, né? Para também ajudar a questão do time com o Kevin Durant e tal. Então, ele já tem... Dos três contratos dele na NBA, Os três, ele provavelmente sente que deveria ter recebido mais. E por mais que, aos 33 anos, é um risco você dar um contrato mais longo para um cara que depende muito da parte física, como é o Draymond Green, e que, ofensivamente, tem suas limitações, é um risco. Mas eu acho que... Eu diria que o Draymond... Eu... Meu palpite é que o Draymond, ele... Ele quer ficar em Golden State, mas ele não quer dar desconto. Ele quer receber o valor total. E aí, entra naquela questão que a gente tem falado muito aqui no podcast, que é a questão das novas regras da folha salarial, né? Então, fica muito mais difícil você ter Draymond... Por mais que você tenha se desfeito do Jordan Poole, você ter Draymond, Chris Paul, Andrew Wiggins, Curry e Klay... Tira totalmente sua versatilidade na folha salarial, né? Então, é um encaixe complicado. É, porque é o que você falou, cara. Você, tendo esses jogadores aí, que não ganham um pouco, obviamente, numa folha salarial, a sua off-season vai ser basicamente pinçar os jogadores ali pelo contrato mínimo, que provavelmente não vão contribuir lá essas coisas durante a temporada e principalmente durante os playoffs, né, cara? Então, essas novas regras aí salariais da NBI vão impactar muita coisa daqui pra frente, isso aí é um fato. E todas as franquias, a partir de agora, vão ter que ficar de olho nisso, principalmente com tenders, né, cara? Porque você não vai conseguir fazer o que o Ores fez, por exemplo, né? Passar muito do limite do cap ali e ficar pagando taxa todo mês, todo dia, tudo da hora, entendeu? Então, é uma coisa pro Ores considerar, mas eu concordo contigo, cara. O Green, eu acho que ele pretende ficar no Ores, só que ele não vai aliviar pro Ores por conta disso. Ele vai querer receber o que ele merece. A gente tem que lembrar, né? O Ores tá de general manager novo. Mike Dunleavy agora é o general manager do time. Então, ele já fez o movimento, né? Que foi trocar com o Jordan Poole e tudo mais. Então, ele vai ter que negociar com o Green pra manter o Green. Porque eu acho que muito da troca do Chris Paul também, como eu disse, foi muito pra manter o Green também, pra você manter um look experiente. E tendo aqueles jovens ali com o Minga, Moses Mood e tudo mais, como essas peças mais jovens pro futuro. E também pra entrar na rotação, enfim, né? Porque a gente lembra na última temporada, né? Um jogo, o Minga jogava bastante tempo, outro jogo nem joga, nem entrava. Então, eu acho que agora, de vez, esses jovens jogadores aí do Ores vão começar a entrar na rotação. E eu acho que passa por muito desse núcleo veterano aí que o Ores quer manter, como eu disse, a todo custo pra ter aquele last dance deles ali de tentar mais um título. É, antes, como você falou, né? Antes de você passar da folha do teto salarial, a penalidade era só financeira, né? Você pagava o imposto e o Golden City Warriors, eles imprimem dinheiro, né? É o time mais rico da NBA, né? O Joe Lay como multibilionário, pra ele é uma gota no oceano, no dinheiro dele, né? Mas agora você tem penalidades de montagem de elenco, né? Você perde muito dos seus mecanismos pra trazer jogadores. Então, não é tão simples assim. E é a primeira off-season com esse novo modelo, né? Então, a gente tá vendo, por exemplo, o Suns meio que adotou o mantra, o que é um peido pra quem já tá todo cagado, né? Exatamente. Mas o Golden City Warriors, não. O Golden City Warriors parece estar se preocupando, né? Com esse... E assim, uma vez chegando no mercado, esse que é o problema, né? Uma vez chegando no mercado, vai ter algum time que vai oferecer mais dinheiro do que o Warriors pode pagar, né? E eu acho que outro caminho, que a gente discutiu aqui, falou alguns nomes de times que a gente acredita que serão competitivos na próxima temporada. Mas eu acho que tem um outro caminho também, que é um time jovem querendo trazer o Draymond pra estabelecer uma cultura, pra montar a defesa. E assim, pô, vamos pagar aqui 120% do que o Draymond vale, mas a gente tem espaço na folha salarial e nossos principais jogadores, em vários casos, estão no contrato de calor ainda, que é muito mais barato. Então, pode ser uma situação difícil pro Golden State competir. Por exemplo, San Antonio Spurs. O Spurs tem dinheiro pra caramba disponível no meu... O que impede eles de dar, sei lá, 34 milhões de dólares por 2, 3 anos pro Draymond? E, pô, vem aqui, ensina o Mbanyama tudo que você sabe sobre defesa, monta uma defesa aqui. Esses últimos anos do contrato vão ser uma merda pra gente que provavelmente você vai começar a cair defensivamente, mas você ajuda a estabelecer algo. Ou, por exemplo, ele é um cara que jogou em Michigan State, no basquete universitário. Está de Michigan. Onde tem o Detroit Pistons também, o meu time, que é um time que também tem espaço na folha salarial e poderia, pô, vem cá, ensinar o Cade, ensinar o Ivey, ensinar o Jalen Duren, o Alson Thompson, vamos criar alguma cultura aqui nesse time, junto com o Mount Williams. Agora, o time que já gastou muito dinheiro no Mount Williams, literalmente, transformou ele no treinador mais bem pago da história da NBA, que é bem chocante mesmo, mas acho que é um imposto pra trazer alguém pra Detroit, né? Mas, eu acho que pode ser um caminho também, Rodrigo, e pode ser que o Draymond, pô, queria competir mais um ano com o Golden State? Queria. Sabe o que eu queria também? Ganhar 5, 6 milhões de dólares a mais nesse meu último ano de contrato. É, cara, é o que tu falou, eu tô até aqui com os times que tem uma folha aí pra gastar nessa, nessa, tem o Rockets também, que é o maior ali, meio que até disparado, 60 milhões, tem o Jazz, que eu não acredito que vá investir agora no Draymond Green, por exemplo, o Sports, que você bem lembrou, muito bem, agora com o Mba Yama, e fez um bom draft também, então é um time, você tem o Popovic que também já conhece o Green, e também isso pode acabar influenciando, o Kings que eu citei também é o quarto time ali que tem mais cap, e eu acho que seria um encaixe já de imediato e faria o time mais forte, principalmente defensivamente, ele também é um ótimo playmaker no ataque, poderia ajustar esse ataque um pouquinho do Kings, que é uma correria danada, a gente lembra como é que foi a última temporada, tem o Pacers e o Pistons também, que você também lembrou, como ele jogou em Michigan e tudo mais, há uns meses atrás até saiu esse rumor de que o Pistons poderia ser um dos times interessado no Draymond Green caso ele virasse gente livre, e é uma possibilidade também, eu não descarto ele ir para um time mais jovem para, como você disse, criar uma cultura ali, fazer esse time meio que ser aquele, aquela voz da experiência desses jogadores mais jovens, e eu acho que é total, a decisão dele, porque como você falou, ele ama o Ors, com certeza ele ama o Ors, só que ele também deve amar ganhar uns 5, 6, 7, talvez 8 milhões a mais para jogar num time que ele também vai ter um papel muito importante assim como tem no Ors. Eu amo o podcast Cara dos Esportes, amo, agora se alguém me oferecer 5 milhões de dólares a mais por ano para fazer outro podcast eu vou aceitar, provavelmente vou aceitar, e tenho certeza que você ouvinte também aceitaria, mas assim, para a gente encerrar esse tópico, o declínio do Draymond é um tópico debatido já há muito tempo, ele de fato não é o mesmo jogador ofensivamente que ele era no auge da dinastia do Golden State Warriors, mas ele ainda é um defensor devastador, o que ele faz, o que ele fez nos playoffs, por exemplo, a série contra o Kings que eu já citei mas vale a pena citar novamente, o que ele fez foi um absurdo, o que ele fez foi um absurdo, Marco Sabonis anula o Sabonis e aí na reta final do jogo anula o Fox, que são dois jogadores biotipos mais diferentes possíveis, ele é um absurdo defensivamente, seria um desastre para o Warriors perder o Draymond, porque não tem outro jogador que você repõe e você tem que reconstruir sua defesa, dá para reconstruir? Dá, mas você vai fazer uma defesa totalmente diferente, porque não tem outro jogador na NBA, assim, é um comparativo muito comum em draft agora, quando o cara é um bom defensor ala ali, mas não é exatamente uma posição 3, não, é uma comparação dele do Draymond, tipo, o Sohan já teve essa comparação, esse ano teve o Jairus Walker muito essa comparação, mas não tem outro Draymond, não tem como substituir o que o Draymond faz defensivamente e eu acho que seria um desastre para o Warriors perder o Draymond, por mais difícil que ele seja de lidar, por mais que ele tenha limitações no ataque, mas o que ele faz na defesa não tem como substituir. É, cara, eu concordo e é o que eu falei também, o Warriors agora está com o General Manager novo, já fez um movimento que gerou certo descontentamento aí da torcida do Warriors, que foi a troca do Pupa para trazer o Chris Paul, não foi uma troca que as pessoas tiveram 100% de aprovação, então eu também não acho que o Mike Dunnive agora que é o General Manager do time vai querer perder os maiores jogadores da história da franquia, troco de nada, né? Ainda mais sabendo que ele ainda tem o núcleo dele vencedor dos últimos anos aí, que é Clay e Curry, né? E agora tem um Chris Paul aí para também ajudar esse time, então é uma situação complicada que ele vai ter que lidar, que há de cara assim como novo General Manager, mas eu acredito que ele vai priorizar isso, né? Como eu disse, eu não estava acreditando tanto assim na renovação do Green até a chegada do Chris Paul, acho que a chegada do Chris Paul é muito importante para manter essa mentalidade vitoriosa aí e eu acho que o Green vai acabar renovando muito por conta disso e também pelo Dan Levy não querer perder talvez, como você disse, os maiores defensores da história da NBA e um ídolo máximo ali do gol contra ponto o Chris Paul pode substituir alguma coisa da organização na meia-quadra que o Draymond faz é claro 20 minutos 25 minutos acho que no máximo que o Chris Paul deveria ficar em quadra atualmente ele não vai desenvolver aquele jogo em dupla com o Curry que o Draymond tem que os caras basicamente dividem uma mente e é um negócio incrível mas acho que é um ponto também mas cara é como você falou é bem aberto é uma possibilidade real quem não está encarando uma possibilidade real encare assista o podcast Cara dos Esportes na íntegra aqui no Youtube ou então escute no Spotify e principais aplicativos de podcast bota no fone de ouvido a próxima vez que você sair de casa tenho certeza que você vai gostar